Vem, vem andando um pouquinho, vem. E parou. Volta, volta, vira e volta. Não, acabou. Quer farinha? Tem. Quer gominha? Tem. Tapioca? Também tem. Pimenta e carvão. Aqui tem. A gente tá em Trancoso. Qual que é essa parte aqui? É a feirinha. A feirinha de onde? No quadrado, né? No quadrado. Vamos fotografar a campanha da Carlota Costa. Inclusive, você fez um vídeo lindo do carnaval com a Carlota Costa. Vamos ver um trechinho. A gente veio pra cá fotografar essa marca, fotografar a campanha da Carlota Costa. Além de trazer toda essa trupe nossa, você, 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 vocês, todos, quem já vai sempre, eu trouxe minha família, eu trouxe a Zoe. Minha mãe e meu pai pra ajudar a filha da Zoe. A Karina, o marido da Karina, o Felipe e o Luda, estão viajando. Cada um pro seu lado, mas estão viajando. Aí a Karina trouxe o Felipinho e a Manu também. Então a gente veio todo mundo. Isso, a gente veio com medo, mesmo assim, ainda tá rolando agora esse papo do coronavírus. Se a gente sobra, a gente não tinha nem vindo, a gente vai ter que descer em um bica. E conta uma coisa, a gente fez um outro viajado da Fato na Carlota, numa campanha. Nossa, lembra? No Chile? Será que esse vai ter mais emoções? Tô achando que esse vai ser... Esse já tá começando com mais emoções, por causa da chuva. O outro também choveu, Marlon. É você que traz a chuva. O outro nevou e choveu, né, Rodrigo? Ó, nevar não vai aqui na Bahia, né? E apareceram aqueles bichos, como que eles chamam? Cerdos. Cerdos? É. É cerdos. É cerdos? Não. É cerdos. É cerdos ou é cerdos? Cerdos. 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 Nossa, nunca vi tantos viados juntos. Oi? Ai, meu Deus, a gente tem um vídeo, ó. O recado de poder voltar. Ai, onde a saída aqui, gente? A gente tem saída. A gente tá aqui em Trancoso. Fotografando pra Carla Otacosca. Gente, tá ficando tudo tão lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Estamos na Bahia. A gente tá na feira de Trancoso. A coleção de verão, baseado nas coleções do nome dela Las Américas. Trazendo um pouco dessa mulher latina. A gente tá transformando a Bahia na América Central. Tá bem colorido. E pra isso a gente decidiu usar a minha beleza. Que é essa beleza mais fresh, mais natural. A gente já fez várias fotos aqui que estão sensacionais. Vocês vão curtir. Ela quer arrancar o bicho na testa da tia. Tem um bicho na testa da tia. Ela foi tentar arrancar, se perdeu. Quando nós tomar fome na testa da tia, a Zoya arranca também. A Zoya acha que é um bicho. Não é bicho não, ó. Uma pinta. Chupeta é só pra dormir. Caralho, senhor. Vou te amarrar o meu pé. Espera aí. Olha as flores. E aí? Morcego, vários. Você viu? Ô, Marlon, para de fazer a... Aqui, filma. Tá lá no fundo, para. Tá lá no fundo. Vamos fazer a desfrafadora, vem. Você não viu o tanto de morcego? Não, para. Vocês viram, galera. Vai fazer, pessoal. Gente, esse ensaio... Posso falar uma coisa? O do inverno era lindo. Mas esse, as roupas, as fotos... Tudo está mais bonito. Até eu. Não. Mas as roupas estão muito lindas. As cores. Está muito verão. Muito verão. Muito maravilhosas. Todas as roupas. Que horas você está indo almoçar, Sabrina? Que horas a gente está indo almoçar? 5h40. 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 E eu acordei às 6h da manhã e fiquei esperando maquiada. Maquiada.